Porta à possibilidade do Orçamento de Estado, da proposta de lei do Orçamento de Estado, que já deu entrada na Assembleia da República, ter alterações, e alterações importantes. Vamos ver se assim é. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Permita-me, antes de mais, Sr. Presidente e Srs. Deputados, associar-me sem exceção a todas as palavras que aqui foram expressas por cada um dos grupos parlamentares a propósito dos trágicos incêndios do último fim de semana. É sem dificuldade que me associo a cada uma dessas palavras. Da consternação à indignação, da solidariedade à dor, são palavras que o Governo, obviamente, partilha. Mas ao Governo não basta, obviamente, partilhar essas palavras. Ao Governo cumpre mais, incumpre associar a essas palavras outras que são fundamentais. O apoio imediato às populações que carecem de apoio, às empresas que necessitam de recuperar a capacidade de funcionar, aos agricultores que precisam de ver que reposta a sua capacidade produtiva, aos territórios que precisam de ser revitalizados, aos autarcas que precisam de ver as suas infraestruturas reconstruídas, aos frios que precisam de ser cuidados, e, naturalmente, o apoio às famílias que, estando hoje enlutadas, têm o direito a exigir a sua reparação. Temos que, por isso, juntar a estas palavras, as palavras da resposta imediata. Mas também as palavras daquilo que é essencial e central fazer, que são as reformas que assegurarão, de modo duradouro, que estes acontecimentos não podem ter lugar em Portugal. A pergunta não é já hoje o que fazer. A pergunta é como agir. Porque a pergunta do como fazer era a pergunta que se colocava há uns meses atrás. O Governo, agindo lealmente perante a Assembleia da República, como agir lealmente perante todos os órgãos de soberania, aceitou, de bom grado, a iniciativa oportuna do principal partido da oposição da Constituição de uma Comissão Técnica Independente. Pareceu-nos positivo que a Assembleia da República, na sua pluralidade, pudesse designar um conjunto de técnicos que vedeçam uma avaliação do sistema, que pudessem complementar essa Comissão com um conjunto de profissionais designados pelo Conselho de Diretores e que estudasse a fundo não só o que ocorreu naquele incêndio, mas sobretudo fizesse uma análise de todo o sistema. Creio que tivemos boas razões para apoiar a iniciativa do PPD e PSD. Porque se há algo que hoje todos podemos estar confortados é que da qualidade técnica dos membros da Comissão, da unanimidade das decisões que tomaram, temos ali terreno fértil para construir o consenso político alargado que dê sustentabilidade às políticas públicas que são essenciais. Hoje sabemos que não nos basta olhar para as alterações climáticas, não nos basta olhar para a estrutura da floresta. É necessário reconstruir o modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais. E hoje é muito claro qual é a prioridade. A prioridade tem que ser reforçar o pilar da prevenção. Aquilo que o relatório apresenta é claro e inequívoco. Como sempre dissemos, aguardaríamos o relatório não para adiar aquilo que era urgente fazer, mas para poder fazer assente no conhecimento, na ponderação e na base de consenso político que é essencial para podermos avançar sustentavelmente neste processo. Por isso disse-se que assumiríamos todas as responsabilidades que resultassem apuradas desse inquérito. Do resultado do relatório, é inequívoco que em diversos momentos e circunstâncias houve falhas graves dos serviços do Estado e, portanto, cumpre ao Estado assumir as responsabilidades perante as vítimas dos incêndios de Petró-Gongrano. Significa isto também que aquilo que haveria a fazer era transformar em programa de ação as conclusões e as recomendações que constam do relatório da Comissão Técnica Independente. Para isso, convocámos um Conselho de Ministros extraordinário para o próximo sábado para apreciar exclusivamente este relatório e adotar as medidas que permitam passar das palavras aos atos, que permitam passar dos relatórios à ação, porque agora a pergunta não é o que fazer, a pergunta, a resposta tem de ser agir. E é agir que temos de fazer. E espero que o consenso que se gerou nesta Assembleia em torno da iniciativa do PPD-PSD de constituir a Comissão Técnica Independente, o consenso que se gerou no seio da Comissão Técnica Independente, possa suportar também um consenso alargado quanto às medidas que, por unanimidade, essa Comissão Técnica propõe que nós adotemos. É isso que cumpre ao Governo. Retirar consequências daquilo que foi estudado, de forma a criar condições estruturais para que o que aconteceu não volte a acontecer. Como disse, depois deste verão, nada pode ficar como antes. Seria intolerável e a forma de honrar efetivamente, com atos e não com palavras, quem sofreu, sofre e sofrerá, é fazendo aquilo que falta fazer. Muito obrigado. 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 Obrigado.